O Hospital das Clínicas de São Paulo retoma amanhã as cirurgias gratuitas de implante coclear para pacientes com problemas de audição. Nós vamos conversar agora ao vivo com a nossa repórter Gabriela França. Ô Gabi, como é feito o acesso para esse tipo de tratamento? Eu pergunto mais, ele estava suspenso em virtude da Covid-19 e está voltando agora ou não tem nada a ver? Bom dia pra você. É exatamente isso, César. Um ótimo dia a você, a todos que nos acompanham. Esse mutirão vai beneficiar agora pacientes que estavam na fila de espera e não conseguiram fazer a cirurgia antes por conta da pandemia, César. E o implante coclear, também chamado de ouvido biônico, é esse aparelhinho aqui, olha só, que restaura a função auditiva e ele é indicado para pacientes que têm surdez profunda, surdez severa. Pacientes que já não se beneficiam mais com aquela prótese auditiva convencional. E quem vai explicar melhor como é que ele funciona é a doutora fonoaudióloga Valéria Goffi. Bom dia, doutora. Como é que ele funciona? E me conta, a pessoa volta a ouvir 100%? Bom dia, Gabi. Obrigada. Realmente, o implante coclear é o máximo. As pessoas voltam a ouvir sons que, às vezes, a prótese convencional não permite. Mas ele não é um som natural. A pessoa precisa aprender a dar sentido aos sons. Ele abre a porta. E como que ele faz isso? A pessoa usa um aparelho fora do ouvido, que tem microfones que vão captar esse som. Esse som é codificado, enviado para a antena externa. Essa antena externa, então, vai, por meio aqui de radiofrequência, ela vai enviar para a unidade interna os sons codificados. E essa antena interna e o chip vão enviar para os eletrodos as informações codificadas. Esses eletrodos, eles são inseridos aqui na cóclea. Essa é a cóclea, então? Essa é a cóclea, é um caracol, né? E a cóclea é o órgão sensorial da audição. E, a partir da cóclea, o nervo auditivo, que é esse amarelinho aqui, vai mandar para o cérebro as informações, então, codificadas. Doutora, segundo o IBGE, atualmente, 10 milhões e 700 mil brasileiros são surdos. E 8 mil deles usam o implante coclear. Um número baixo, né, doutora? Por que tão baixo assim? É falta de informação? Provavelmente, Gabi, as pessoas não sabem que o nosso governo permite isso pelo SUS, a alta complexidade, dá o implante coclear, toda a assessoria para o resto da vida, né? E a saúde suplementar também, então, os convênios médicos também podem dar. Procurem nos seus estados, porque o implante coclear é o máximo, você pode ou não se beneficiar. Antes dele, pode testar próteses auditivas que o governo também dá. Ótimo, obrigada, doutora. Bom, gente, esse mutilão, então, acontece em 5 sábados até o dia 13 de fevereiro. E, a princípio, eles vão atender 30 pacientes, mas esse número pode aumentar. Então, para quem quiser se cadastrar e entrar na fila de espera, é só acessar implanticoclear.org.br. Repetindo, implanticoclear.org.br. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações. Gabi, é mais uma prestação de serviços do Hoje em Dia para você. Compartilhe essa reportagem, até porque é um serviço totalmente gratuito para a população.